O que seria a amostragem? A amostragem, na verdade, é um método, é um procedimento, uma forma de obtermos amostra. E a amostra, por sua vez, é um conjunto de dados ou elementos coletados ou selecionados de uma população obedecendo critérios pré-determinados. Estes critérios pré-determinados, justamente, é o método de amostragem ou tipo de amostragem que adotamos para selecionar uma determinada amostra. Então, a amostra, ela parte do quê? Parte de uma população. Então, uma população é um conjunto de elementos, conjunto de pessoas, de componentes de um determinado universo populacional. Podem ser pessoas, animais ou objetos ou coisas. Então, não raras vezes, coletar um universo, uma população toda, ou é inviável, ou é muito caro, ou não há tempo para fazer isso. Então, uma forma de inferirmos algo, alguma situação, algum evento, algum fenômeno em relação a uma população, é por meio de uma amostra que a represente. Então, para constituirmos uma amostra de uma determinada população, nós vamos selecionando elementos dessa população, baseado em métodos ou tipos de amostragem, para constituirmos um conjunto de pessoas que representam a população. Então, essa amostra, que foi selecionada, baseando-se no método de amostragem, ela vai representar o a partir dela, tenta-se extrapolar evidências, conclusões, referências, que sejam aplicáveis à população da qual a amostra foi extraída. Os tipos principais de amostragem, eles podem ser categorizados em dois subgrupos, a não probabilística e a probabilística. Então, a amostragem não probabilística, basicamente, é quando os elementos selecionados, ou quando a população, as unidades amostrais, os elementos que compõem essa população, eles não têm a mesma probabilidade entre si de serem escolhidos. Então, não raras vezes, você sortear os elementos, torna, às vezes, a pesquisa custosa, inviável, difícil de aplicar a aleatoriedade. Então, principalmente em algumas áreas, e aí eu coloco a pesquisa na área social, então, a pesquisa, ela acaba sendo feita por conveniência ou acessibilidade, um exemplo categórico aí, quando se pesquisa em empresas. Então, muitas vezes, você não consegue acessar, ou não consegue obter informações aleatoriamente do conjunto de empresas, ou pesquisa intencional. Então, aquela pesquisa intencional que, propositadamente, você busca um determinado grupo. E os outros dois tipos de pesquisa não probabilística são as por cotas ou proporcional e a desproporcional. No conjunto da pesquisa probabilística, então, por exemplo, algumas áreas, como pesquisa de opinião, de avaliação, pesquisa eleitoral. Então, pesquisa eleitoral é determinado em lei que os elementos da população tenham a mesma probabilidade. Então, ela é obrigatória ser probabilística. Então, ela pode ser aleatória, ela pode ser sistemática, mas o importante é comprovar a distribuição probabilística para escolhas, ou a uniformidade probabilística para escolha dos seus elementos. No campo prático, quando a gente fala na área não probabilística, Então, as principais formas de seleção são por conveniência ou por facilidade de acesso, ou por intenção ou propósito. E no grupo probabilístico, as mais recorrentes são a aleatória e a sistemática. O objetivo aqui não é tanto discutir ou categorizar ou descrever pontualmente cada um desses tipos de amostragem, mas descrever o processo de construção da amostra e o efeito do erro na estimativa amostral. Então, o importante num processo de amostragem é que, independentemente do número de elementos que compõem essa amostra, que estes sejam representativos da população a qual eles pertencem. Então, algum exemplo de se preocupar com essa representatividade. Então, se na população você sabe que metade das pessoas são homens e metade das pessoas são mulheres, Seria prudente que na tua amostra, por menor que seja, comparando-se com a população, que metade dos elementos da tua amostra fossem também homens e a outra metade também fossem mulheres. Na tua população tem pessoas jovens, pessoas de média idade e pessoas idosas ou pessoas da terceira idade. Portanto, para que a tua amostra seja representativa, seria prudente que ela também tivesse jovens, tivesse pessoas de média idade e idosos ou terceira idade, aproximando-se proporcionalmente à distribuição que é encontrada na população. Então, a palavra-chave no processo de amostragem, independentemente do tipo de amostragem, é que ela seja representativa da população. Bom, como que a gente calcula quantos elementos devem ser pesquisados para que deem suporte à inferência estatística? Então, população infinita, e aí o que a gente chama de população infinita? Quando você trabalha com um conjunto de elementos, que eles é substancialmente grande. Então, se você aplicar essas fórmulas aqui, você verá que a partir de 10 mil elementos, 10 mil pessoas ou 10 mil unidades, praticamente, você fazer a amostragem tanto pelo método infinito como pelo método finito, você vai chegar a quantificações muito próximas. Então, nós temos um primeiro exemplo aí para a população infinita. Estimar a amostra a partir de população infinita com intervalo de confiança de 95%. Esse intervalo de confiança é o que se utiliza como o mais recorrente aí no campo da pesquisa. Eu diria que praticamente a totalidade em pesquisa na área de ciências sociais aplicadas usa esse intervalo de confiança. Então, aí, a priori, a gente usa um valor Z igual a 1,96. E o erro máximo esperado dessa pesquisa é de 5%. A proporção inicial P é desconhecida. P e Q é quando você tenta estimar uma proporção a um determinado grupo, em contrapartida, a proporção esperada para outro grupo. Então, um grupo é P e outro grupo é Q. A forma conservadora de fazer essa estimativa é você atribuir 50% de proporção para cada grupo. Qual que é a diferença entre você ter uma estimativa, uma proporção conhecida a priori, em relação a uma proporção desconhecida? É que qualquer mudança de proporção entre P e Q que não seja 50% para cada um, ele vai diminuir o coeficiente, o produto dessas proporções, produzindo uma amostra um pouquinho menor necessária para fazer a inferência. Então, nesse caso, vemos que em uma pesquisa que você usa uma população infinita e que a tolerância de erro seja de 5%, para mais ou para menos, seriam necessários pesquisar 384 elementos. Notem aí que, já no exemplo, para a população finita, essa mesma proposta de pesquisa, com intervalo de 595% e com erro amostral de 5%, ela vai ser aplicada no contexto de uma prefeitura X que tem 2.420 servidores. Então, eu assumo como um universo de interesse da pesquisa os servidores. Notem que a amostra não ficou muito distante. Obviamente, quanto menor for o universo ou a população de referência da amostra, ela vai gradativamente sendo reduzida. independentemente de quando a gente trabalha com estimativa proporcional, sempre há necessidade da coleta de uma amostra substancial. O erro amostral. Então, quando a gente constitui uma amostra e obtém a distribuição das proporções ou a distribuição da frequência, precisamos também, nessa distribuição, incluir o erro amostral. Então, qualquer proporção que você venha a obter a partir da amostra, a verdadeira proporção de P, por exemplo, é o valor obtido, exatamente, acrescido do erro amostral para mais e decrescido do erro amostral para menos. E da mesma maneira que a proporção de um segundo grupo ou a proporção de Q. Então, vamos aqui a um exemplo. Foi realizada uma pesquisa nacional com uma amostra de 384 educadores, população infinita, que foram educadores professores do Brasil inteiro, com relação às mudanças no ensino médio propostas pelo MEC. O resultado dessa pesquisa mostrou que educadores a favor foram 45%, contra 33% e 23% dos participantes se disseram indiferentes. Bom, como a gente acabou de calcular uma amostra, 384 educadores numa população infinita produzem um erro amostral de 5%. Então, note que, mesmo a gente tendo calculado que 45 são a favor, a verdadeira proporção daqueles que são a favor vai de 40% até 50%, porque na proporção observada eu preciso adicionar o erro amostral. O mesmo erro amostral aplicamos a outra proporção, aqueles que são contra. Então, quando nós aplicamos 5% para mais sobre 33 dá 38, 5% para menos dá 28. No entanto, como o limite superior de uma proporção e o limite inferior de outra proporção, eles não se sobrepõem, então a gente infere, conclui que estatisticamente as preferências ou as respostas, elas são diferentes, sendo que a proporção dos que são a favor é estatisticamente diferente e maior do que a proporção daqueles que são contra. Veja que, se fosse feita a mesma pesquisa e ao invés de utilizarmos os 384, utilizássemos apenas 150 educadores, isso nos levaria a ter um erro amostral de 8%. Notem que, quando aplicamos o 8% de erro amostral sobre o percentual apurado, então 45 menos 8, nós teríamos que o limite inferior da proporção seria 38 e o superior de 53. Portanto, a verdadeira proporção é algum percentual entre 38 e 53. Para aqueles que são contra, da mesma maneira, adicionaríamos os 8%. Então, 33 mais 8, teríamos 41, e 33 menos 8, 25. Portanto, a verdadeira proporção daqueles que são contra vai de 25 até 41. Então, notem que esse espaço onde há sobreposição entre as proporções, tanto de P como de Q, é a parte que se denomina empate técnico. Por mais que haja diferença numérica, estatisticamente não se vislumbra as diferenças entre essas proporções. Então, o máximo que a gente pode fazer é descrever esse percentual, mas a gente não pode concluir pela existência de proporções diferentes. Nesse caso, há um empate técnico. Se há empate, então, pressupõe que as proporções, elas são estatisticamente equivalentes. Então, aqui, para obtermos agora a conta de trás para frente, ao invés de apurarmos o número de elementos da amostra, partindo de uma amostra que a gente não raras vezes consegue, então, você quer coletar uma amostra de 380 elementos, mas só consegue 200, ou só consegue 100. Bom, a partir dos elementos que você conseguiu coletar, qual que é o erro amostral consequente ou resultante? Então, aqui temos uma amostra. Caso fossem coletados 150 pessoas ou elementos amostrais, intervalo de confiança de 95, um valor P ou uma proporção inicial desconhecida, qual que seria o erro amostral? Então, qualquer que fosse a proporção de qualquer grupo que fosse identificada, a essa proporção deve-se ou deveria se acrescentar 7,8% para mais e 7,8% para menos. O mesmo exemplo aí cabe à amostra com população finita. Então, uma população onde o universo é delimitado e conhecido. Então, note que se a pesquisa, ainda que fosse com 90 pessoas, em uma população com 1.400 elementos, com um intervalo de confiança de 95% e a proporção inicial de cada grupo em pesquisa desconhecido, o erro amostral seria superior a 10%. Ou seja, se você tem um grupo 1 que você identificou preferência de 30% e se você identificou um grupo 2 que tem uma preferência de 50%, quando você adiciona 10% ao grupo menor e diminui 10% do grupo maior, você nota que haverá um empate técnico. Então, quando se utiliza amostras pequenas para fazer estimativas proporcionais, não raras vezes é bastante difícil conseguir a estimativa inferencial, porque o erro amostral é grande e, não raras vezes, as proporções ficam próximas. Então, o que a gente acaba visualizando é muitas falhas em termos de análise. Quando as pessoas ou os pesquisadores concluem, inferem diferenças, quando estas diferenças não existem. Então, quando você vai calcular uma amostra? A amostra você calcula sempre que, aí falando no contexto, principalmente, de pesquisa social, quando você precisar fazer uma conclusão ou análise, inferência, é baseado na proporção da população. Nos demais casos, por exemplo, se você usar outras técnicas de inferência, correlação, teste quadrado, regressão linear, análise de correspondência, então, o mecanismo de você analisar a significância, ele não é baseado no tamanho da amostra, e sim nos graus de liberdade, que aí é um outro tema, é uma outra explicação, mas, por exemplo, quando você trabalha com graus de liberdade, uma população com 30 elementos, 40, 50 elementos, ela já acaba sendo estatisticamente significativa para várias situações de inferência. Bom, eram essas as dicas aí para cálculo do tamanho da amostra e das estimativas, tanto a priori, sabendo, calculando a amostra, considerando o erro amostral antecipadamente, ou, a partir de obtida a amostra, qual que é o erro amostral implícito resultante do tamanho dessa amostra que efetivamente foi coletada. a partir do tamanho da amostra,